Agora a gente vai falar, deixa eu ver se aqui não ficou isso, não está certinho, outra coisa que é muito importante dentro de colorimetria, que é a altura de tom. Vocês precisam entender o que é a altura de tom, porque se você não entender isso, você não vai conseguir escolher o AX que você precisa usar para fazer a sua coloração, você não vai conseguir saber se você tem que descolorir ou não esse cabelo para chegar naquela altura de tom que você quer. Então a altura de tom é o quanto esse cabelo é mais claro ou mais escuro e isso é universal, tá gente? Todas as marcas elas respeitam essa tabela que é universal, aonde você tem o 1 que é o preto, o 3 castanho escuro, o 4 castanho médio, o 5 castanho claro, 6 louro escuro, 7 louro médio, 8 louro claro, 9 louro muito claro e 10 louro claríssimo. Esses números, eles vêm antes do ponto, tá? Então você pegou uma caixinha de coloração lá, ela está lá, 6.1. O que está antes do ponto é a altura de tom, o quanto essa cor é mais clara ou mais escura. Independente se a coloração é nacional ou se a coloração é estrangeira, né? Importada. Essa altura de tom ela tem que ser respeitada, tá bom? Então lembra sempre disso ali. E é muito importante vocês treinarem o olho de vocês para quando olhar para um cabelo, vocês saberem ali se esse cabelo é 3, 4, 5, 6, 7. E um jeito de vocês treinar, a Ju vai pegar para mim ali, a tabela de coloração, ela vai ajudar, ela é um guia para vocês estarem entendendo, né? Você vai ver aqui, ó, onde você tem as cores naturais, tá? Toda a tabela, independente da marca que vocês trabalham, né? Toda a tabela tem aí, ó, as cores naturais, que são essas daqui, ó. Certo? Onde eu estou com a mão aqui. E como é que você vai fazer se você não está com o seu olho bem apurado? Normalmente você olha para essa cor e aproxima do cabelo da sua cliente. Ju, vem cá um pouquinho. Vamos mostrar aqui na Ju, ó. Vira de costa aqui para mim um pouquinho. Aí, fica aí abaixo só um pouquinho. Então, olha só, eu olho aqui para o cabelo da Júlia e aproximo aqui mais próximo da cor que eu acho que é o cabelo dela, tá vendo? O cabelo dela fica entre um 6 e um 7. Então, para mim, sempre é um 6, ok? Obrigado, Ju.